Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais vídeos para o meu canal Mas antes de falar, já vou deixar o meu like Se inscrever aqui no canal Compartir esse vídeo com seus amigos Que tá super, super, mega, mega legal Então, produção, seu talento Tá Tô comendo chocolate Então, gente, no vídeo vocês estão vendo que eu tô dormada Aqui Tô dormada porque hoje É o nosso último dia de aula E vai ter uma festinha de encerramento Espero que vocês gostem muito desse vídeo E dá muito like E eu vou filmar tudo pra vocês lá, tá Se eu não filmar direito, gente Desculpa, tá, porque eu tô Brincando, despedindo das minhas amigas Dos meus amigos, porque é o nosso último dia de aula E tem algumas amigas e amigos Que eu não vou ver assim mais É por isso que eu não filmei direito, tá Mas, enfim, então fique com o vídeo Gente, eu já cheguei Gente, eu já cheguei aqui na escritura E ainda não tem ninguém, ó Tu nem tá gravando, filha? Tô Tá gravando, já? Aqui Ah, tá Tem só um, dois, três, quatro, cinco pessoas ainda Tem ainda muita gente pra chegar Olha As coisas estão ali Aí eu tô sentada aqui na minha mesa E é isso E é isso, depois ficou bom A gente vai fazer outra coisa louca Gente, chegou a rua Gente, agora é o tanto de pessoa que tem Nossa, vai acontecer Chegou a rua Eu tô sentada aqui na minha mesa E as coisas estão aumentando Você tá feliz? Sim Eu tô feliz também Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Você não sai da escola Não, você É, é bom mesmo Você não sai da escola Chegou mais gente E daqui a pouco eu volto Todo pronto Ó, Isabel Tu vai aparecer na minha mesa Chegou Chegou Eu tô dançando aqui Que vergonha Eu tô fazendo que eu tô dançando Tá fazendo que eu tô dançando Eu tô gravando a câmera Isabela, entra no meu canal de novo Meu canal Gente, agora a gente parou de dançar E vamos daqui fora pra tirar fotos A gente vai tirar foto Primeira vez que você parece no meu canal Desculpa, eu não faço Essa é doida, gente Tô brincando A Isabel já passou no meu canal É a segunda vez Meu Deus, gente Ela é muito pesada A Sabrina é muito pesada Eu tiro umas fotos Agora a gente talvez vai comer Então até a hora de comer É a hora do amigo culto Agora vai para o amigo culto, gente Ela é baixa Ela é baixa É menino É o homem É o homem É o homem É o homem Ela tem cabelo caracalado É eu? É eu? Ela é o homem É o homem É mesmo? É a menina É a menina É a menina É o homem Ela é uma balneira E aí Abri, abri, aori, 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 aori. Olha os meninos, olha os meninos. Olha o sal do de paz. Parabéns pra vocês! É você! Tiara! Parabéns pra vocês! Parabéns pra vocês! Olha a Liz! Vamos tentar descobrir quem a Liz tirou! É menino! Eu vou baixar a máscara pra falar! Eu vou baixar a máscara pra falar! Vai! É que é essa? É uma máscara! O que mais? Essa aí! Como é que é? Grana! Grana! Calma! 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 Gente!!! Quando chegar em casa, vou mostrar pra vocês qual foi o presente que eu ganhei! A tia já entregou o copo E a gente já vai comer A gente tá esperando ali as corridas A tia, ela já entregou aqui o guardanapo Chegou 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 Obrigada. Gente, agora eu tô comendo aqui um doce. O nome dela é Letícia. Meu nome é Letícia. Agora a gente desceu pra gente brincar. Gente, a Jovela Brito, vocês já conhecem. Vamos pro parquinho. A gente vai pro parquinho, gente. Pode sim. Vamos. Pode sim. Vai, deixa ela aqui. Gente, eu ganhei uma blusa. Ah, ela não trouxe porque é blusa. Ah, eu gostei. A blusa não é brinquedo, blusa. É blusa. Não sei, tua mulher. Ok. Vocês. Vocês. É blusa. 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 Tá. Peraí. Deixa eu só filmar elas. É blusa. É blusa. É blusa. É blusa. Olha aqui. Aqui tem o cachorrinho. E a ração. A ração. A raçãozinha. O cocôzinho. E a boneca. Aqui. Ah, tem que abrir isso daqui pra botar ração. Eu vou guardar. Então. Alguém me ajudou a tirar boneca? Tá. Tá bem? Ai, você mudou o aparelho? Uhum. Mudou a borrachinha, né? Eu vim ele cristal. Cristal. Não, mas... Calarão esse aqui. Tá, vambora. Bora, 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 bora. Cheguei. Eu tô vindo pra cá, gente. Tô deixando as meninas ali. Ai, meu Deus. Oi, Isabelle. Oi. Oi. Oi, Isabelle. Oi. Oi, Isabelle. Meu Deus. E bote, menina. Papelha. Meu espaço sagrado. Vai. Vamos. Gente, vou fazer ele tiktok com a Leite e já vou. Vamos dançar nos tiktok. Agora a gente vai para a série. Boa tarde. Cabela. Cabela! Boa tarde. Bora, 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 bora. São que horas? São três e cinquenta e seis. Está acabando o tempo Olha aqui Estou voltando para essa sala Sim, gente, pega a Isabela e o Radar Esse cara é muito legal Pega ela aí Deixa o like Deixa o like, se inscreve no canal Ai, chegou a minha van Até nunca mais Tchau, gente Eu vou estar acompanhando no YouTube Tchau Tchau, tia Nove, nove, não é, tia Lela, Ronyão? Nove, não é? Tchau Tchau, tia Tchau, Sabrina Não, mas eu já estou indo Tchau Deixa eu ir lá na van Estou indo embora Estou triste Eu peguei doce, gente Doce Gente, quando eu chegar lá em casa Eu vou mostrar o presente que eu ganhei de Amigo Clube, tá? Ai, eu estou sentada aqui Gente, já cheguei aqui em casa E eu vou mostrar O presente que eu ganhei Gente, é uma blusa, tá? Aqui, meu, desses pacotinhos Eu gostei, gente Olha Super bem E já vou encerrar o vídeo Mas, então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau